O outro ali está concentrado tentando pegar siri, gente. Meu Deus! Ele está ali há horas tentando pegar um siri na mão e não consegue. E aí? Conseguiu pegar o siri? Conseguiu pegar? Não. Dá murchidinha. Ai, ai, ai. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Começamos esse vlog de terça-feira, dia 19 de agosto, na praia. Graças a Deus já passou o feriado do dia 15 de agosto, que é o Ferragosto, né? Que todo mundo fica enlouquecido querendo passar o dia na praia. E nesse dia nós fugimos, fomos por meio das colinas, fomos para o campo fazer piquenique. Foi bem gostoso. Até compartilhei com vocês lá no Instagram. E hoje nós viemos conhecer uma praia. Vocês imaginam? Nós moramos aqui em Ancona desde 2007. Que antes morávamos em Parma. E desde 2007 nós estamos aqui na região Marte, na cidade de Ancona. E essa é a primeira vez que nós visitamos aqui a praia do Frate. Essa praia fica bem no pé da montanha. Vou mostrar para vocês. Olha, gente. Essa daqui é a Piagas del Frate. Fica bem no topo. Topo não, né? Fica bem no pé da cidade de Numana. Aqui em cima é Numana, tá? A cidadezinha de Numana. Das vezes que eu já mostrei para vocês, quando eu passei por Numana, que lá de cima tem uma praiazinha que fica atrás das pedras. Essa daqui. Então é a primeira vez que visitamos essa parte aqui. Olha como é bonito, gente. A gente estacionou o carro perto do porto de Numana. E são 15 minutos andando até aqui. Ou seja, é uma bela de uma caminhada. Aqui tem essa praia particular que pertence ao hotel aqui em cima. Tá vendo? E essa daqui é a Praia Livre. Aí tem a possibilidade também de ir para lá. Porque lá começam as outras praias. Inclusive tem a Praia de Cirolo, né? Que é depois daquelas outras pedras. E aqui tem o menino que está nadando. E aí, meu bem? Como é que está a água? Bom dia. Bom dia. E o... está ótimo, menino. Olha, gente, como é gostoso. Aqui parece uma piscina, porque tem aquelas pedras. Gente, desculpem por causa do sol. Tem aquelas pedras ali. Então, meio que fecha. Mimo. O feijão. Mimo. Mota pro pessoal. Porque, gente, vocês viram que no Manas, vocês vão andando, vai ficar no fundo, né? Aqui não fica fundo, não. Aqui não. Como que é que vem? Olha. Olha lá, ó. Aqui, olha. Vai devagarzinho, ó. Ale. Espera. Olha lá, tá vendo? Demora pra ficar fundo. Então, a... Olha lá. Tá vendo, ó. Oi, gente. No Manas, não. No Manas, você vai caminhando, você já vai afundando, né? Deu cinco passos, já fica fundo. Não dá mais pé. Agora eu... Agora eu vou vim friscar. Vai. Oi, gente. Bom dia. Ai, que gostoso. E aqui, gente, foi muito recomendado pra criança, né? Que o pessoal falou assim, não, não pode ir tranquilo, porque lá pra criança é o ideal. E olha só, gente, a transparência da água. Ai, que delícia. Muita gente me pergunta, né? Se as pedrinhas, elas machucam o pé. Nas praias que eu costumo frequentar de no Manas, né? Que é próxima a Marcelli, ali não incomoda não, porque tem um pouquinho de areia misturado. Já essas daqui, ó, é pedrinha pura. E tem umas maiorzinhas, então assim, incomoda um pouquinho quando você entra na água. Mas lá pra frente já não incomoda mais, não. Mas aqui, gente, tem muitas lojas que eles vendem um sapatinho de borracha próprio pra você vir nas praias que tem pedra. Então tem muita gente que entra na água com esse sapato porque é próprio pra isso. Maravilha, né, gente? Ai, que delícia. Olha essa criatura, como pega sol. Meu bem, tudo bem? Hã? Tá tudo bem? Não, amor, tá cansado. Tá cansado, né? Isso, gente, ele tem que descansar porque hoje à noite ele tá de plantão. Né, meu bem? Hoje você trabalha hoje à noite, né? Me toca. Ah, então aqui a gente vai ficar só até o meio-dia. Agora tem que dormir. Ih, fala pro pessoal que horas chegamos na praia. Seis e trinta. Seis e meia da manhã, gente. Isso que é gostar. Isso que é gostar de praia. Não tem... Eu gosto da hora de praia assim. Muito bom. Não tem confusão. É. A única parte negativa dessa praia aqui é que pra você encontrar um bar, você tem que caminhar um pouquinho. Que esse daqui do lado, que tem um hotel, eu nem sei se tem bar, mas eu sei que depois da pedrinha ali, da pedra, né, da montanha, tem bar. Mas é uma caminhadinha, viu, gente? Quero ver quando a gente estiver aqui e tomar café da manhã. Eu e o Domenico, a gente está olhando aqui, a gente agora vai pro bar, né, tomar café. Mostra aí, Mimo. Olha, gente, olha a cadeira da praia aqui do hotel. Mostra aí, Mimo, como é? Fofinha. Ah? Olha. É... Um chato de pele. Olha, coisa chique. Um pele. Porque, geralmente, dos livros, né, que são esses quiosques, é feito de um material que você tem que colocar toalha, né, porque senão arranha as costas. Agora, quantos quilômetros vão ter que fazer Mimo pra encontrar um bar? É, Mimo? Mimo? Eu levou aqui, peraí. Ah, mas qual é isso aí? Turista, né? É. Aí, gente, ó, quando a maré sobe, essa parte aqui, ó, né, fica parecendo umas piscininhas. Aí, a criançada ama, ama, fica aqui, ó. E, gente, por conta do sol, né, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, essa parte aqui, ó, é uma reserva de preservação da tartaruga marinha. Ó, tá vendo? Que, geralmente, elas depositam depois, né, os ovos aqui na areia, na areia, né, de várias as pedras. Depois, elas retornam aqui pro mar, ó. Essa outra parte aqui, ó, também, é uma outra praia conhecida como Ispiadiola. Só que essa daqui eu já não curto muito, não, porque, ó, tá vendo, gente, tem essas pedras grandes no início, né, ó, ali tem uma praia bem curtinha e ali já tem uma praia maior. E a gente tentando. E até aquela casa amarela ali, que é o bar. Tudo por um café. Aqui, ó, Ispiadiola, ó, um pouquinho, ó, parecido com a praia de Numana, que eu costumo frequentar. E, ó, aqui dá pra vocês verem, Numana lá do alto, ó, tá vendo, ó. Aquele ali é aquele restaurante que uma vez eu mostrei pra vocês, que tem uma vista maravilhosa lá de cima, ó, tá vendo? E ali é o porto turístico de Numana, da onde saem os barcos pra... A... Doessorele, né, o passeio, a praia de Doessorele. E, ó, praia particular tem brinquedo pra criança. Tem essas casinhas aqui, né, que são os gabinetes que o pessoal aluga pra se trocar, pra deixar as coisas. E aqui é bom que tem essa estradinha aqui, ó. Não faz cansar tanto caminhando na... Como caminhar na... Em cima das pedras. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse pequeno vídeo, que é mais uma dica de praia aqui na província de Ancona. Tem muito brasileiro que mora no norte da Itália, né, e quer vir conhecer essa região, então, fica aí mais uma dica de praia aqui. Espiadia del frate. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Legenda Adriana Zanotto